Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. O Barão, deixa eu te contar, antes de mais nada, que uma notícia triste. Morreu o Andreas Brehme, lateral da Alemanha, que foi o autor do gol da Alemanha na final da Copa do Mundo de 90, numa cobrança de pênalti. Você vai lembrar que ele era canhoto e chutou com a perna direita, né? Pra tentar pegar de surpresa o Goicocheia, que era um tremendo de um pegador de pênaltis, ele conseguiu. A Alemanha venceu por 1 a 0, né? Os dois times se enfrentaram duas vezes seguidas, em 86 foi um jogaço, 3 a 2 pra Argentina do Maradona. O jogo foi mais truncado em 90 e a Alemanha venceu com esse gol solitário do Brehme, que morreu hoje, aos 63 anos, problemas cardíacos. Caramba, 63, muito jovem. Você se lembra, né, Barão, da final de 90? A gente tava começando a acompanhar. O lateral esquerdo, lógico. Era um dos principais armas da seleção da Alemanha. A Argentina, por ter o Maradona, era, digamos, uma seleção mais bacana de ver. Mas a Alemanha foi mais competente na final e esse gol do Brehme deu título, né? É pena, uma pena. Pena mesmo. Bom, pela primeira vez, os Estados Unidos vão redigir um texto com o pedido de cessar fogo no conflito entre Israel e o Hamas. Pelo menos a certeza de que os Estados Unidos não vão vetar esse texto a gente já tem, Barão. Pois é, Megali. Bom dia pra você, pra Sheila, pra todo mundo aí no Brasil. O New York Times teve acesso a esse texto e há uma preocupação específica com a região de Rafá, ou Rafa, como preferirem, ali no sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. Por quê? Porque a decisão anunciada pelo governo de Israel é que as pessoas deveriam deixar o norte, o centro, e seguir até essa região mais ao sul da faixa de Gaza. E ali tá concentrada praticamente toda a população, que perdeu tudo, né? Perdeu casa, perdeu família, parente, enfim, amigo. E agora, o que o presidente, ou o primeiro-ministro, melhor dizendo, o Benjamin Netanyahu, tá dizendo, é que lá também estão os terroristas do Hamas. E por isso, a ideia é atacar justamente essa região mais ao sul, na fronteira com o Egito. E há uma preocupação geral, não só com as pessoas que estão ali, mas também o Egito tá preocupado, que muitas pessoas passem, cruzem ali a fronteira, ou seja, há um receio de que a situação fique ainda pior do que já está. O texto que o New York Times teve acesso diz que há necessidade de um cessar-fogo. Esse cessar-fogo deve ser quando possível, e essa condição acontece depois que todos os reféns levados pelo Hamas, naquele primeiro ataque lá em outubro do ano passado, sejam libertados. Então, há uma condição para que esse cessar-fogo aconteça. Mas, de qualquer forma, é a primeira vez que o governo americano, que barrou todas as outras tentativas de cessar-fogo, faz uma proposta nesse sentido, mostrando uma clara mudança na estratégia do presidente Joe Biden. E resta saber se, na prática, esse texto vai ser apoiado pelos outros membros do Conselho de Segurança na reunião de hoje. Begali.